Uma travesti foi morta, foi encontrada morta, com várias perfurações pelo corpo. O crime foi nessa madrugada. E a polícia investiga o caso. Igor Damaceno tem informações pra gente. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde a todos que nos acompanham. O corpo da travesti, identificado apenas como Bruna, foi encontrado por bombeiros militares, com marcas de agressão e também com perfurações próximas ao ombro direito. Esse caso foi no setor oeste do Gama, por volta das duas horas da manhã. Foram os moradores que chamaram o corpo de bombeiros, mas quando os militares chegaram, a vítima já estava morta. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com as informações da vigésima delegacia de polícia, que investiga o caso, a travesti era moradora de rua e bastante conhecida da região. O delegado que está à frente das investigações trabalha com a hipótese de vingança. É que a vítima teria agredido um homem há alguns dias e ele teria prometido dar o troco. Por enquanto, esse homem é o único suspeito, mas ele ainda não foi localizado pelos policiais. Agora, a vigésima DP pede ajuda aí pra ajudar a solucionar esse crime. Se você tem alguma informação, ligue para o 197, lembrando que você não precisa se identificar. Glaucia, volto contigo aí no estúdio. Ok, obrigada, viu Igor, pelas informações.